Comprei um livro pro meu filho, que eu tô ensinando pra ele, eu tô criando ele, eu tô fazendo esforço, né, pra uma coisa que eu acho que eu gostaria que tivessem feito comigo, mas na época não tinha como, que é criar ele bilíngue. Então eu falo muito inglês com ele. O meu nível de inglês não é extremo, mas eu me esforço, né, ele nem fala ainda, eu acho que é mais que nada. Comprei um livro pra ele chamado The Rabbit Listen, que é o Coelho Escutou. E aí mostra a história do Taylor. Cara, é um livro infantil que eu juro por Deus, a primeira vez que eu ouvi eu quase chorei. Mas é porque pra mim aquilo me tocou, assim, e é muito forte. The Rabbit Listen, começa lá o Taylor, ele construiu um negócio muito legal, vou resumir muito, tá, se alguém quiser depois pode procurar esse livro aí. Ele construiu uma arte lá que ele fez, tava muito feliz, muito animado, mas de repente, tudo foi destruído. Aí chegou a galinha, falou, ei, ei, vamos conversar, você deve estar muito chateado, vamos conversar. Mas o Taylor não queria conversar, então a galinha saiu, foi embora. Chegou o urso, o urso chegou e falou assim, nossa, você deve estar com muita raiva, vamos então gritar, vamos gritar aqui, porque você deve estar com muita raiva. Mas o Taylor não queria gritar, então o urso foi embora. E aí foi chegando outros, o elefante com a solução. Vem cá, vamos lembrar de tudo, como é que era, a gente refaz e vai tudo ficar bem. Mas o Taylor não tava afim de lembrar e vários animais foram vindo querendo trazer soluções. Até que todos foram embora, porque geralmente quem faz isso, o próprio familiar chega, não, deixa eu conversar com você sobre sua vontade de beber. Mas daí quando o alcoolista não quer conversar naquela hora, fica com raiva do alcoolista. E aí o que acontece? Todos os animais foram embora, só que ficou o coelho parado, em silêncio. E aí, até que o Taylor falou assim, não, fica comigo. E aí o coelho ficou em silêncio e o Taylor começou a fazer tudo o que os animais tinham proposto antes. Começou a falar, começou a gritar, começou a fazer todas as coisas, a lembrar, até que chegou o momento em que o Taylor se sentiu à vontade, né? Pra lembrar e se animar de novo, vai ser demais e vamos construir novamente. E daí no final do livro vai ser assim, ó, às vezes um abraço fala mais do que palavras. E não é passar a mão, não é fingir que não tem nada acontecendo, não é ser passivo, mas a habilidade de escutar é uma coisa rara hoje em dia. Que as pessoas parecem que estão subestimando o valor de você realmente estar junto com a pessoa e demonstrar que ela pode confiar em você. E isso morre na medida em que a gente chega com soluções rápidas. A gente acaba demorando muito mais pra chegar na solução quando a gente desvaloriza a importância de ouvir.